Guerreiros, olha isso aí, você viu o Flash Negri fazendo uma avaliação aí né, isso aí é o tensionador da corria motriz da RAV4, olha lá, aí, caiu, saiu na mão do Flash Negri, saiu na mão Olha só, saiu na mão, aí, tá vendo, olha aí, olha isso, olha o pedaço de alumínio aqui de rosca, olha lá, olha aí, olha o pedaço do suporte aí, olha aqui, chegou a ter jeito aqui ó, e sem falar o seguinte, vocês estão percebendo o desgaste do meio pra dentro aqui ó, do meio pra cá ó, tá aqui, regular, o correto era aqui na face, Então ele já vinha com problema esse tensionador há algum tempo, e é carro de inscrito nosso, do Tocantins, e veio cair aqui, o homem abençoado é outro nível, hein, outro nível Mas fala o seguinte, Guerreiros, vamos acompanhar todo esse serviço aí, e mais o que quer fazer nela, após a vinheta Senhoras e senhores e senhores, saudações O que foi, Guerreiros? Vai matar um fora dessa aí Sustou, 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 vicia O que foi? O que foi? Olha o burilo aí, sustou, não é, burilo? É, como é que eu escuto? Vicia, agora você faz barulho aí, sustou, né? Oi, vicia, hoje o vicia é quietinho Hoje foi, até que eu me assustei Não importa, sério Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes, classe-se-á Guerreiros, como vocês viram O vídeo já começou animado a mil por hora, não foi isso? Hã? Com aqueles senhoras e senhores bem diferenciados Sabe por quê? Caminhonete ou SUV De um inscrito nosso do Tocantins Que tá no Goiás agora Você se lembra numa live O Murilo Que ganhou o chaveiro O boné e o kit da Águia Porque ele perguntou quanto era Ele não ficou pedindo Não ficou pidão Pois é Ele falou que vinha E vinha e veio mesmo Ele falou que vinha e veio mesmo Olha ele aí, guerreiros 1300 quilômetros mais ou menos Trouxe a caminhonete aí A RAV4 dele E vamos garrar Na orelha dela Para fazer um serviço top cam Guerreiros, olha que caminhonete incrível Eu gosto demais da RAV4 Essa modelo aqui Ela é retro Ela é totalmente Ela é sensacional Ela é style demais A outra assim ficou meio lugar comum Parecendo um Corolla anabolizado Essa aqui não Essa aqui tem personalidade Esse modelo tem personalidade E veja só Se eu colocar Se eu abrir a câmera aqui Se eu abrir a câmera Na panorâmica Vira a foto Oscar Goals 2 Então vamos tirar uma foto dela Para virar a capa do vídeo Então vamos Não, só um momento Olha quem vai passar aqui Ele mesmo Onde você vai? Depois você volta aqui Não, mas pode ficar aqui Fazendo charme aqui também Olha que beleza Vamos tirar uma foto então Então vamos Muito bem guerreiros Então tá aqui o Murilo Vocês viram ele passando ali Murilo Cara, brigadão hein cara Você veio Você falou que vinha e veio mesmo Vinha, claro Claro, tinha que vir Para conhecer o serviço Uma forma superior De manutenção automotiva Oi, já é E ele já é Ele já tá Agarrado da orelha E o café é bom É bom É um dos melhores Melhor da cidade Melhor da cidade Aí ó Tá vendo, Guilherme O senhor de bola E daqui a pouco Você vai falar mais Deu, Murilo Aqui ó O flashback já começou A desmontagem aqui Eita Coxinha Falei pra você me dar Só boas notícias Olha aí Guilherme Já começamos aqui Cochinha do câmbio Quebrado Eita Nós Olha lá E aí Guilherme O Murilo chegou ontem Na cidade A gente se encontrou Na cidade Trocamos uma ideia Ele falou Ah pai, eu não sei se eu fico Eu falei não cara Fica aí Fica aí até amanhã Fica aqui em pressa Conheceu a piscina Falar com a gente Aí ele ficou ali Olha o boneco Que eu mandei pra ele Lembra aquele kit De brindes Ou um boné aí Já veio pra ali Eu reconheci ele pelo boné ontem Falei rapaz Esse cara com esse boné Repsol E nesse lugar aqui Só pode ser ele E aí guerreiros O flashback já começou Aqui a Agarrar na orelha Do bicho Já arrancou ali O coxinho Já fez a avaliação E como é que nós fizemos Como é que nós iniciamos Esse serviço Hoje de manhã Ainda bem que ele ficou aí Aí tinha um agendamento Do carro ali Eu falei Espera só um pouquinho Vai mexer no carro E já abre espaço No quebrou esse elevador aqui Eu falei Alex vai lá dar uma volta Com ele Ele mostra tudo Que os inconvenientes De barulho De isso Freio Deu uma volta Voltamos aqui Começamos a fazer A avaliação do veículo Aí guerreiros Como é a Rave 4 2010 Essas peças Vai ter que ser pedidas Terão que ser pedidas Portanto Ele vai deixar o carro aí Novo da revisão Ele vai Quando ele é pronto Ele volta E busca ela Show de bola E aí guerreiros Quando o Alex Acabar de mexer aqui Nessa parte ali Do coxinho A gente levanta ela E mostra a parte de baixo Surve de respeito Assim ó Cinco parafusos da roda Aí eu falo Que é surve de respeito Beleza Olha que style Essa traseira Olha essa lanterna Ô Murilão Agora eu botei fé Hein Olha aí guerreiros 4WB Rave 4 4x4 O adesivo ainda não tá aí Porque eu tô esperando Lá vai terminar Pra vocês colocarem aí Não Show de bola Vamos colocar então Olha aí guerreiros Tô nota Rave 4 Então como eu falei Pra ele Ontem até Até me confundi Falei 2007 2004 Mas 2010 Era a última Das moicanas Última não Que acho que é de 2012 Que mudou Aquele facelift Né o novo modelo Mas essa aqui é muito style Guerreiros Muito style Olha aí Bampos em couro Olha Essas soluções Que a Toyota Tem né De qualquer Essas Essas redinhas Fica style Demais né Olha lá guerreiros Cambo automático Nota 10 Nota 10 E o volante Então Se o volante Olha que legal Esse volante Olha isso Show de bola Show de bola Então vamos fazer Aqui a avaliação Ele vai acompanhar A avaliação Que já está sendo feita E após a avaliação A gente vai fazer Uma lista de peça Um pré-orçamento Porque é pré-orçamento Netão Porque Geralmente Depois de desmonta Aparece alguma coisinha Beleza Olha a frente dela Olha que frente style Sensacional né Guerreiros Então vamos lá E a caminete Está impecavelmente Original Olha só Capu original Olha aí Capu original Vamos ver o farol Farol original Já expliquei né Peças originais Capu Lanterna traseira E farol Quando é original É sinal de carro Íntegro Que não teve Nenhuma batida Nada Ou se aconteceu Foi feito Feito com peça boa Mas nesse caso aqui A gente já viu Que não aconteceu Tá Style Tá Original Então Na sequência Que a gente levanta Ela embaixo Daquela Lá de baixo Vê o sistema 4x4 dela E vamos fazer Aquele Aquela revisão Agarrado na orelha Muito bem Senhoras e senhores E dando prosseguimento Aqui no vídeo Da Rave 4 O grande vídeo dela Teve o status Dela Num sábado Mostrando pra vocês Aqui Os detalhes Esse lado aqui A gente já trocou Amortecedor dianteiro Né Os dois amortecedores Já estão aqui no lugar Com kit De amortecedor Guerreiro Motor Caiaba Os quatro amortecedores Caiaba Deu um trabalho Pra achar Amortecedor Caiaba Pra esse veículo Deu um trabalho Fizemos a limpeza Aqui já embaixo Olha só Guerreiro Olha só Que bonito Esse lado aqui Então esse aqui É um take Do grande vídeo Dessa Rave 4 Olha que bonita Essa caixa de roda Beleza Guerreiros Então E aqui Pra vocês ter uma ideia Olha como é que Tá a suspensão Limpinha aqui Tá vendo Olha só Tava desse jeito Aqui ó Tava igualzinho Esse aqui Tava dessa maneira Aí ficou Depois do serviço Ou melhor O serviço Tá em andamento Tá ficando Aquele protocolo Lá Aí vocês vão ver Que aqui Vai ficar O carro Vai ficar Inteiramente Assim Aí depois Uma encerada Enfim Uma bala de águia Esse veículo Aqui Esse veículo Especial Teve peça Até do Canadá Pra ele Pensa no veículo Deu trabalho De achar a peça Eu acho Que tem alguém Que vai fazer Uma fatiqueza Aqui Entendeu Tem alguém Que vai fazer Uma fatiqueza Então Teve peça Até do Canadá Vem Que se Pelo aqui Eu não quero Eu não quero Eu vou Eu acho que é assim Que tá colocado Faz o seguinte Clica nessa playlist Aqui Que esse caminhete Tem vídeos status Durante o serviço Nos sábados Então você vai ver Todo o andamento Do serviço Beleza Então portanto Você vai ver O começo Ela tá tendo Outro elevador Agora você vai ver Agora que já tá Com a suspensão Dianteira montada É a traseira quase O tanque fora Já tá montando O tanque Vamos lá Vocês vão entenderam Então esse aqui É o vídeo Final dela Mas O vídeo Dos detalhes Do serviço Você acompanha Nessa playlist Que eu apontei Pra vocês aí Beleza Muito bem Guerreiros Como eu falei Está aqui Os quatro amortecedores Novos Já estão instalados Caiaba Bênis de suspensão Várias peças originais Buchas Na traseira Aqui A suspensão Traseira também Olha que beleza Não Olha esse facão Aqui Olha esse facão Aqui Bucha nova Lavada Pintada Amortecedor novo Sensacional 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 Olha isso Aqui Olha isso Sensacional Então Esse braço Aqui Para de criticar Ele não chegou Veio os dois lados A gente pediu Veio os dois lados Olha o contratempo Esse braço curvo De cima Veio os dois lados Então deixamos o velho Aqui pra sustentar A suspensão Está até frouxo Quando chegar A gente coloca Monta esse lado Aí Beleza E aqui Guerreiros Como eu falei Pra vocês Olha aqui Flash Neg Está agarrado Na orel O pai da Bela Tirou o tanque Fora Lavou Vai botar O filtro novo Olha desmontando O modo ali Pra trocar o filtro Esse é o Flash Neg Meu amigo Deve a hashtag Estava sujo o tanque Aí Não Bandeja nova Olha a bandeja Azulzinha nova Aí Estão vendo O tanque novo Limpinho Limpinho Show de bola Tá ok Beleza O fio O câmbio automático Também já foi trocado Tá Também já foi trocado O óleo de câmbio automático Isso está lá Nesses vídeos Que eu apontei Pra vocês As As prelites Certo Aí guerreiros O seguinte Num dos vídeos Eu falei A dificuldade De dar manutenção No carro como esse Com as peças certas De primeira linha Ou original Esse veículo Que tem um Eu não sei O que aconteceu ali Colocaram uma vela Não sei se é do carro Se não é Aí botaram a bobina A bobina é muito grossa Enrolaram a vela Com fita isolante Meu amigo Então O capessoal vai fazer Um serviço No carro como esse Eu tenho certeza Que o Murilo comprou assim Porque ele é muito cuidadoso Senão não viajaria Não 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 teria trazido Não trouxeria Trouxeria Existe? Não teria trazido É melhor né Frente Negra Ele não teria enviado Mas foi ele que trouxe Certo? Ele não Esse carro Não estaria aqui Em Sinop Fazendo revisão Sendo que o domicílio Do proprietário É Tocantins Portanto ele cuida muito Bem do carro Comprou assim Quando o Alex acabar Aqui a parte de baixo Vou mostrar pra vocês Essa parte da vela Impressionante que isso Aí eu não sei Se o mecânico Deu de uma gaiver Pular do mal Não achou a bobina correta Enfim Ou pediu Vem errado Ele deixou assim mesmo Que nem aconteceu Connosco A gente pediu os braços Curto e o traseiro Veio os dois Do mesmo lado A gente vai botar Não vai deixar assim Já providenciamos o novo Só que Demora mais Beleza? Então Que esse veículo Guerreiros Chegou peça Do Vietnã Pra ele Chegou peça Do Canadá E do Japão Veio peça Pra ele Os amortecedores Da Kayaba A gente pediu Junto a fábrica Na Kayaba Aqui no Brasil Lá em Curitiba A gente tem contato Com o pessoal lá Eles forneceram Pra gente Ajudou aqui E conseguimos Os quatro amortecedores Desse veículo Que não tinha No Brasil Certo? Não tinha Kayaba não Tinha xinguiling aí Beleza? Aí eu não sei Quando esse vídeo Irá ao ar Talvez quando esse vídeo For ao ar Teremos Esse amortecedor Disponível Mas Agora na época Da revisão Não tinha Show de bola? Ó Quatro amortecedores Quatro kits Se vê que foi Devidamente lavado O motor Feito o serviço De vazamento Na tampa de válvula Mas tudo isso Tem lá Nessa playlist Beleza? RAV4 2010 Com 138 mil Km rodados Revisão De 140 mil Alex Quantos litros Você gastou No câmbio aqui? 18 Para acertar? Irreiros Olha que interessante Agora né Estamos comprando O automator De litro E vem nessas caixas Aqui Tá vendo? Então veja só Aqui Tem 12 litros Em média Vai 12 13 13 14 Será que compensa Colocar essa caixa Para vender? O que vocês acham? Colocar uma caixa Dessa para vender Para vocês Que não estão achando Repsol Olha aí Guerreiros Made in Europe Automato Ele está atualizado Ele está superior Aquele outro Não que aquele É ruim Foi atualizado Estamos falando De picante Vagrinho Com picante Nelore Entendeu? Tudo é Nelore Tudo é isso aí Aí Guerreiros Dá uma olhada Aqui Beleza? O feste negra Ele abrindo Já Vamos começar A fazer a diálise Do câmbio Aqui na RAV4 Então como Já vai em média 12 14 litros A gente já dá Uma caixa Para o Billy ali O mecânico Para fazer o serviço Já manda Para ele Ali um Descarga de 12 E começa a diálise Entendeu? Começa a diálise E vai fazendo Olha que lindo Guerreiros Esse motor Olha só Sensacional Né? Sensacional Depois nós vamos Acabar de fazer o motor Conferir As coisas Que tem que conferir Do motor Certinho Fazer a parte da frente Terminou Aí nós vamos Passar para a parte de trás Beleza? Vocês vão ver a parte de trás Aqui do veículo Nota 10 Né? E olha ele aí Meu Olha a precisão Desse movimento Olha esse momento Olha o olhar Do Billy Mas vamos falar a verdade Tem coisa mais legal Do que Colocar óleo No motor Assim Vou até tirar uma foto Aqui desse momento Billy Tira mais perto Pra ficar bem 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 Basta um pouquinho A garrafa Billy Vira de lado Assim Vou mostrar o rótulo Repsol Aqui Do outro lado Olha aqui A dificuldade Do outro lado Isso Isso Vira agora A garrafa Tira ela Assim Mais um pouquinho Mais Aí parou Olha aí O Repsol Olha aí Estou agarrado na orelha Do marketing Aqui Gostaram desse vídeo Dessa foto Style aí Então abastecendo o óleo Do câmbio Vamos começar a diálise Aí você já sabe o protocolo Saiu limpo Você Para o serviço Né mig Tem que fazer as gorfadas Né isso É Gorfada Ô mig Por que que o Juninho Não acredita nisso Porque Ele é fácil Porque ele acredita Na auto peças Não Fala assim Ele fica Acreditando no Boris Burns Ele fica Acreditando no Boris Burns Ele tá por fora Fala Ele tá por fora Fala assim Mais por fora Que casca de coco Mais por fora Do que casca de coco Ou do que Uma casca de banana Ou fala assim Mais por fora Que região glútea Do povo indígena Mais por fora Do que um De Do A região glútea De um indivíduo indígena A região glútea De uma Região De um É isso aí Tá rindo aí Billy Por que Billy Do que uma barba Exato Olha lá A groselha Sangue espanhol Literalmente Sangue espanhol Esse aí Literalmente Sangue espanhol Olha só Sensacional Billy Sensacional Aí a primeira etapa Olha o que ele tá fazendo Lá no fundo A primeira etapa A gente já sai Aquela gorfadona Bem pretona E aí começa É o melhor Aí Vamos até o fim Beleza Vamos até o fim Né Bife Aham Meu nome é Bife Porque eu gosto De bife É isso aí É a gorfada Muito bem Senhoras e senhores Então Acompanhando O abastecimento Do óleo do câmbio Daqui a pouco Vai dar partida E a gente Vai ver a primeira Gorfada Ali Guerreiros Esse veículo Gastou 18 litros No óleo de câmbio Para fazer a troca Protocolo Águia Fazendo a diária Até ficar limpo E tirando tudo Beleza Então Olha só Como que É bem relativa Essa quantidade de óleos Beleza guerreiros Mas é isso aí Show de bola Então fica essa dica Daqui a pouco Se eu for mexer Lá na parte de vela Novamente Opa Deixa eu botar a câmera Assim que o Alex For mexer na parte de vela Novamente E eu mostro para vocês Isso que Está acontecendo ali Beleza Vamos lá então Guerreiros Muito bem O Alex O famoso Billy Paul Está aqui A garbosa Apareceu de novo Eu ia mostrar a garbosa Eu ia ser charme Aí o que acontece Ele falou uma verdade Guerreiros Sabe a teoria Que deve ter acontecido aqui Como tinha um vazamento Muito grande Aqui na tampa de válvulas O óleo entrou aqui dentro Alex Está cheio de óleo Como é que é Fala aí Que você falou para mim E aí Guerreiros O que deve ter acontecido Você sabe que borracha Em petróleo Não combina A borracha dilatou Por isso que é original Não foi trocada a bobina Então a borracha dilatou E o mecânico Foi e fez o que Passou a fiturante De volta da vela Para corrigir isso aqui Porque estava sem recurso Eu não sei Se dá um parabéns para ele Ou chama de Zeba Eu não sei Estou na dúvida aqui agora Eu não sei exatamente O recurso que ele tinha Lá no carro Portanto Qual que é a solução Ou a gente vai ter que pedir Uma bobina para ele Para vir certo Ou colocar Cadê Alex Você tem aí Essa do Corolla Aqui ó Essa aqui é do Corolla Da Relux Flex A que é da Relux Flex Você falou não é igual não? É igual Igual a esta aqui Ou igual a aquela ali É do Corolla Da Relux Flex Pega a vela ali Mostra para eles ali Essa aqui é uma vela Que vamos pegar lá no fundo Essa aqui é uma vela Usada Guilheres Ó Você tem uma ideia Dá uma olhada Folgada ó Folgada E aqui entra Apertadinha Quando vai apanhar aquela ali Aqui E colocar ela na vela E aí Guerreiros Põe de volta aqui No folgado aqui Alex Quando fica folgado assim Aquela centelha aqui né Vai escapar aqui Vai escapando aqui né Vai escapando aqui Entenderam Guerreiros Então a gente foi fazer Aquela checagem No veículo aqui No motor Descobrimos isso aqui ó Agora vamos ter que usar Toda a categoria do Billy Para arrancar A Fidolante está lá dentro Aí no próximo vídeo Ou no grande vídeo Da RAV4 Eu falei que ia mostrar Para vocês no grande vídeo dela Eu falei não Vamos mostrar sabadão Para vocês ficarem sabendo Que a garbosa só que aparece Olha lá Mas vai ter o vídeo Do adesivo Beleza Aí Guerreiros Vamos ter que fazer o seguinte Vamos ter que corrigir Essa Esse defeito aí A bobina está boa É original E aí Guerreiros Original para original A gente vai fazer o que Vamos ver se a gente coloca Ela do Corolla ali Beleza Guerreiros Então é isso aí ó A RAV4 já está Em fase de teste também Como eu falei para vocês Guerreiros Com esse Para essa Fidolante na vela Porque a gente vem rodando De Tocantins até aqui Mas está aqui Não pode ficar assim Não é mesmo Esse Fidolante aí Foi uma medida paliativa Eu como gosto de ver as coisas Sempre pelo lado positivo Vou dar parabéns ao mecânico Ele usou a criatividade dele E deve ficar Deve estar falando bastante Na época Devido ao vazamento O vazamento Vocês viram A gente pediu a junta Do Vietnã Para ele Agora está corrigido Sequinho Já andou Já testou Estamos andando Com ele E vamos Para finalizar o serviço Vamos ver o que vamos fazer Dessa vela aí Muito bem senhoras e senhores E como não podia deixar de ser O imperio Enquequetamento aqui Na Rave 4 Do Murilo Olha ele mesmo aí O pai da biela Olha a concentração Olha que movimentos elegantes Olha que destreza Que habilidade Muito profissionalismo Cadê o perito mig Cadê o perito mig Para acompanhar esse serviço Vamos dar aquela Polida no farol Style Style Totalmente demais Ele chegou O perito mig Olha aí Habilidade Olha a concentração Ele sabe que cada movimento dele Reflete em uma ação Portanto ele precisa Concentrar Olha só Ajudando aqui o Billy Isso que é uma dupla Perito mig Capixou os Billy Já pensou? Olha como é que o farol fica Né guerrilhos É sempre assim né Antes da ordem Vem o caos né Ficou foscado assim Bem foscão Daqui a pouco ele fica Aparecendo um cristal Sensacional né É verdade Vocês lembram Como estava o motor aqui A gente estava vazando Agora está no style Ali olha lá Agora falando Ele começou a trabalhar Olha só Agora eu vou molhar aqui As peradas Depois eu vou molhar tudo E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Vamos lá Olha o que eu separei para a gente entender O manual dela Como todos os veículos Tem aquelas dicas de manutenção Tem como as funcionalidades De cada sistema Para ligar o limpador O limpador de para-brisa Enfim Tem a parte de painéis De luzes, yüzInmonetros Aqui no começo Tem aquela apresentação geral do veículo Está vendo? É o manual do carro Que eu aconselho você a ler o seu manual do seu veículo Chaves Certo, aí eu separei algumas coisas No tocante ao sistema Que a gente, ó Instalação do banco de criança E aqui tem uma coisa aqui Que eu separei pra gente Que é a nossa parte De manutenção, guerreiros Aqui, ó, plano de manutenção adicional Certo Ó Olha o diferencial traseiro Olha que interessante aqui, ó Pra inspecionar com 20 Substitui com 40 e com 80 Tá vendo? Olha só, óleo diferencial traseiro Fluido da transição automática Inspecionar, ó Tá só inspecionar aqui, certo? Mas daqui a pouco eu separei ali Uma parte ali Que fala sobre troca Sobre essa troca desse Desse Do fluido de transmissão Óleo do motor A PECL A PECL SMU e o SAC SAC é um instituto De padronização De lubrificante Japonês e americano Beleza? E ó Substituir de 10 em 10 Se bem que eu sempre falo pra vocês o seguinte De 5 em 5 Garanta aqui Beleza? Aqui, guerreiros Está a parte que eu separei pra gente ver Vamos lá Combustível, né? Sem chumbo Capacidade do tanque 60 litros Aqui Óleo do motor As especificações das velas Óleo não É... Válvulas é melhor A vela eu vi embaixo aqui Afoga de válvula As velas Ok Lubrificação do motor 4 litros Sem filtro Não Ignora o sem filtro Trocou óleo do motor Coloca o filtro novo Óleo 10W30 O 530 É... Multiviscoso E o SAC SAC é aquilo que eu falei pra vocês Que é um instituto Americano Asiático De Padronização de lubrificante Certo? E aqui, guerreiros Aquela tabela da Toyota De óleo lubrificante Olha só Que começa no 530 E vai até o 20W50 Ou seja Qualquer óleo que você colocar Nesse intervalo aí Vai bem Certo? Vai bem Depende do lugar que você anda Você pode ver que a Viscosidade vai aumentando De acordo com que a Temperatura do local Vai aumentando Beleza? Mas eu acredito que o máximo Pra esse motor aqui O máximo 10W40 Tá bom demais Beleza? Aqui o sistema de arrefecimento 6.8 litros Certo? E aí fala pra usar o Toyota Coolant E tal E aqui que eu separei pra gente Guerreiros Transição automática Olha só Genuíno No Toyota ATF WS Troca o frio Transição automática Somente quando necessário Aqui que tá interessante Ele fala pra trocar Quando necessário E lá no plano de revisão Fala que não troca Mas qual que é o necessário Esse veículo aqui tem 170.000 km É isso né Aqui onde vai no painel ali A gente vai dar essa olhada E aí guerreiros Tem que trocar É 80.000 Eu trocaria com 50 A partir de agora tem que trocar Com 50 Beleza? E aí recomendação pra usar O OWS Então aqui no manual Fala que tem que trocar Quando necessário Mas no plano de manutenção Fala que não precisa Aquelas coisas que a gente Não consegue entender Não é mesmo? Aqui da caixa de transferência É 80W90 GL5 Difícil traseiro Mesma coisa 80W90 GL5 E assim vai Beleza? Então nessa parte de transmissão Aqui não tem nada De anormal Não é um óleo Bem anormal Tranquilo? Então tá aqui Tem que trocar Óleo do câmbio sim E vocês viram no vídeo Como tava sujo esse óleo Certo guerreiros? Beleza Aqui tá O modelo RAV4 Motor 2AZFE E todas as informações técnicas Aqui Beleza? Show de bola Vamos lá Aqui onde tá os cartões É onde eu separei Temas pra gente falar Aqui ó Prevenção contra corrosão E cuidado com aparência Olha que interessante Aqui ele está ensinando Você ter cuidado com o seu veículo Ah, vocês viram o cartão 2023 da Águia? Gostaram aí? Olha aí ó E de sabadão tem que ser surtidão Cartão 2023 Olha só guerreiros E aqui ó Eu procuro Eu separei isso aqui Porque eu ouvi O pessoal tem que me perguntar Não é tão Tem algum produto Pra passar no chassis E aqui no manual Não fala nenhum produto O que fala É pra você lavar E evitar isso aqui ó Acúmulo de sal Sujeiro e umidade Em áreas de difícil acesso Sobre o veículo Isso na pintura Proteção Causada por pequenos Depados Aquelas coisas Entendeu? Pista com sal Olha só Pista com sal O que é sal? Guerreiros É que em locais Que neva muito Ele joga um sal No gelo pra derreter Certo? Ou algum produto Anticongelante Nas pistas E isso pode também Agredir a pintura E coisas do tipo Portanto Você precisa Ter cuidado com isso aí Aí ele Aí ele fala aqui Sobre Lavar o veículo Lavar e inserar Entendeu? Mas não tem Uma 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 recomendação De algum produto No chassis Se bem que Esse veículo Aqui não tem Chassis Beleza? Então Olha aqui Tem aqui A parte De Instalação De coisas Que você pode Fazer no veículo Enfim Aí como eu falo Assim A gente vai Pegar as partes Mais importantes Pra nós A gente Trabalhar em cima Aqui Olha que interessante Partida De um motor Afogado Vamos supor Que você está Com esse veículo E em algum momento Ele deu problema Na partida Aqui ele ensina A fazer essa partida Se não Houver partida O motor Poderá Estar Afogado Devido As insistentes Partidas Então Não pegou Cuidado Com a insistência Primeiro Por causa disso aqui Olha só Nota Não aciona o motor De partida Durante mais de Trinta segundos De única vez Isso poderá Super aquecer O motor De partida E enfiação elétrica Guirreiros Se você foi Dar a partida E passou De trinta segundos Não pegou Para Dez segundos Margem de segurança Até dez segundos Se não pegou Para Para Porque tem algo Errado Não pegou Não pega mais Beleza Olha lá Então está aqui E aí ele ensina A fazer aqui Com o motor Afogado Caso isso aconteça Posicione a chave De ignição Em start Com o pedal De acelerador Totalmente pressionado Mantenha a chave E o pedal Nessa condição Durante quinze segundos E a seguir Libere ambos De partida Ao motor Sem pressionar O pedal De acelerador Se o motor Não funcionar Solta a chave De ignição Aguarde alguns minutos E tenta novamente Se o veículo Ainda não funcionar Se não necessário Ajuste ou reparos Contate A Aguia Automecânica Não estou brincando Contate com Seja naturalizada Toyota Beleza Então aqui Se o motor Afogado É isso E não E essa regra De 30 segundos É para qualquer Veículo Na minha opinião A cada 10 segundos Você para Senão você vai Derreter Seu motor De partida Beleza Outra coisa Que você para Isso aqui Não funcione Não empurra E eu puxo o motor Para fazer ele funcionar Pegar no tranco Isso poderá Resultar em danos No veículo Ou provocar um acidente Quando o motor funcionar Além disso Com o motor catalítico De 3 dias Poder superagrescer E provocar Incêndio Que vocês estão vendo Então veículos Automáticos Que é o caso aqui Não dá tranco Não dá tranco Vai quebrar O câmbio O motor Alguma coisa Beleza Separei isso aqui Para você ver Para não dar o tranco Show de bola Mais uma informação Importante Que eu vi nesse manual É essa aqui Funções do óleo lubrificante Do motor Olha que interessante Que a Tata colocou aqui A função básica Do óleo do motor É lubrificar Resfilar o interior Do motor E é a principal E é o principal Componente Para manter o motor Em condições operacionais Apropriadas Consumo do óleo lubrificante É normal que o motor Consuma o óleo lubrificante Durante a operação normal As causas do consumo Em um motor São as seguintes O óleo É utilizado Para lubrificar Os êmbolos Anéis Os êmbolos Anéis do êmbolo E cilindros Êmbolo é o pistão Gui Uma camada fina De óleo Permanece nas paredes Dos cilindros Quando o êmbolo Desce no cilindro A alta pressão negativa Gerada Nas desacelerações Do veículo Aspira a parte desse óleo Para a câmara de combustão Esse óleo Bem como parte da camada Do óleo da parede cilindro É queimado pelos gases De combustão Em alta temperatura Durante o processo de combustão O óleo Também é utilizado Para lubrificar As guias de válvulas De admissão Parte desse óleo É aspirado para a câmara De combustão Com a admissão E é queimada Junto com o combustível Os gases De escapamento Em alta temperatura Também queimam O óleo utilizado Para lubrificar As guias de válvulas De escapamento Beleza? Então você tem que Pelo funcionamento básico Do motor Que ele fez uma síntese Muito interessante aqui O óleo é consumido mesmo E olha que dado Interessante aqui A quantidade de óleo Consumido Depende da viscosidade Qualidade do óleo E das condições De condução do veículo Aquela tabela Que a gente viu De 5,30 A 20,50 Então aquela Dependendo do óleo Que você escolha Naquela tabela Vai consumir mais ou menos Aqui ó Consumo máximo Permitido Um litro por mil quilômetros Olha só que interessante Um litro por mil Esse veículo Que a gente acabou de ver Vai 4 Se você trocar com 10 mil E ele consumir um litro Com 4 micro Não tem mais óleo do cárter Por isso que é importante Você fazer o acompanhamento Do nível do óleo Do seu veículo Periodicamente Beleza? Na minha opinião Na minha opinião Um litro A cada mil quilômetros É muito Um litro a cada mil quilômetros É muito Entendeu? É muita quantidade Mas Tá aqui No 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 manual Aí vamos lá Aí tem aquela parte Do 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 severo Por exemplo Se o veículo for utilizado Trajetos curtos Repetitivos Consumir uma quantidade Normal de óleo A varia indicadora O nível poderá não indicar Consumo de óleo mesmo Após mil quilômetros Ou mais Isso é devido A divisão gradual Do óleo no combustível Ou umidade Aparentemente Na ouve tração Do nível do óleo Olha só Então O combustível No motor a gasolina Ele também dilui O óleo um pouco E aí Essa diluição Que o combustível Opera no No óleo lubrificante Que a gente acabou de ver aqui Além de manter no nível Também Deteriora O A A lubricidade Do óleo Portanto Olha aí A necessidade da troca A importância Da verificação Do nível do óleo Um dos pontos Mais importantes Da manutenção adequada Do veículo É manter o nível ideal Do óleo lubrificante Para que o funcionamento Do motor Não seja comprometido Desta forma É essencial A verificação regular Do nível de óleo lubrificante A Toyota Recomenda Que o nível do lubrificante Ser indicado A cada abastecimento De combustível A cada vez Que você para no posto Para trocar o óleo Você vai e verifica Se você vai semanalmente Aprenda você A fazer isso em casa O problema É que a gente tem Uma Tipo de uma pressa Que a gente Nunca faz essas pequenas Coisas do dia a dia Olha outra nota interessante Aqui A negligência Quanto a verificação Regular do óleo lubrificante Poderá causar Problemas sérios Devido a insuficiência De óleo Tá vendo gente Se faltar óleo Vai dar insuficiência E a gente viu Que o óleo aqui Ele tem Uma divisão gradual Do óleo Do combustível Ou umidade Vocês estão vendo Interessante né cara Interessante o manual Tem essas partes técnicas Assim Então é para você Qual que é a natureza Desse manual Aqui da Rave 4 É que para você Além de tudo De você aprender A mexer com o carro É algum comportamento Que possa parecer Anormal Como baixar o óleo Do motor Tá Já está descrito aqui No manual Que é para você Saber se comportar Quando apresentar Tais comportamentos Do veículo Em questão Entendeu Então você Ele apresentando Isso aqui Com Mostrando essa parte Baixa óleo E tudo Você aprende Sabe Não Isso é normal Tá no manual Se acontecer isso Eu faço aquilo Por isso que é muito importante Você ler o manual Tá bom A gente está aqui Fazendo só uma Como é que eu falo Uma síntese Daquelas partes Mais importantes Beleza Muito bem Eu acredito Que para finalizar Agora Temos aqui Aquela parte Deixa eu olhar aqui Vamos ver se a gente Começa aqui Vamos lá Aqui ó Operação Dos instrumentos De controle Certo Aí ele ensina Da partida E mostra A posição Certo Muito bem Aqui Olha que interessante Ó A transmissão automática Mudança Olha isso aqui Mudança Com o pedal De freio Pressionado A chave Deve estar Na posição ON Olha lá A chave Na posição ON Certo Você liga a chave E olha aqui Aí ele mostra Como que você pode Mexer no veículo De cima Para baixo Você sai aqui E depois De baixo Para cima Certo Muito bem Aí guerreiros Ó Alavanca Da mudança De marcha A posição Da mudança De marcha Também é apresentada No conjunto Do painel De instrumentos Estacionamento Ó P Olha lá P Estacionamento Partindo do motor E Posição De remoção Da chave O ré Marcha ré N de neutro D Condição normal É possível Uma mudança Para sobremarcha 3 Freio motor Não é possível Para sobremarcha 2 Freio motor Mais intenso E L Freio motor Máximo Entendeu Olha só Guilherme Aí tem aqui A condição Normal Certo Aí coloca no D E acelera E o freio motor O que é o freio motor Olha aqui Para usar o freio motor Reduz a marcha De transmissão Conforme de cabo Seleciona A posição 3 A transmissão Irá reduzir A terceira marcha A posição 3 Aqui Está aqui No D Está vendo No D Aqui Olha lá A marcha Fica aqui Aí você A marcha Põe para cá Fica no 3 Lá Está vendo Muito bem A transmissão A transmissão Irá reduzir Para a terceira marcha Quando a velocidade Do veículo atingir Estiver abaixo De 110 km por hora E seleciona A posição L A transmissão Fará mudança Para a primeira marcha Quando a velocidade Do veículo atingir Estiver abaixo De 55 km por hora Em freio motor Máximo Beleza Então vai descer Uma serra Guilherme Está abaixo De 100 km por hora Você põe no 2 Está abaixo De 50 55 Você põe no L Beleza Olha lá Agora eu entendi Esteja atento A reduzir marcha Em superfícies Corregadias A mudança repentina Pode resultar Em patinamento Ou derrapagem Do veículo O uso das posições 2 e L A posição 2 e L São utilizadas Em freio motor Intenso Como descrito anteriormente Com a alavanca De mudança De marcha Nas posições 2 e L Será possível A partir do veículo Em movimento Como na posição D Com a alavanca Na mudança De marcha Na posição 2 Será possível A partir Em primeira marcha E passar Atualmente Para a segunda Com a alavanca De mudança Na posição L A transmissão Acoplada Em primeira marcha Aí guerreiros Fica aquela Primeira trator Aí quando você For usar Em lugares Corregadio Eu sempre conselho Você colocar Ou no 2 Ou no L Quando for Colocar o bloqueio Do diferencial Que vamos falar Dele agora Tem bloqueio Tem Tem bloqueio Guerreiros Eu vou te mostrar Agora Isso aqui Olha Que beleza Olha lá Olha só Sistema 4WD De torque Ativo Olha que interessante O sistema 4WD Controle de torque Ativo Controla o torque Do motor Que é aplicado As rodas traseiras Conforme as condições De condução E as condições Da estrada Quando as condições De condução Do veículo Foram estáveis Como dirigir Em linha reta O torque Do motor Será aplicado Somente As rodas Dianteiras Então guerreiros A RAV4 Tem tração integral Só que quando O veículo O sistema Eletronicamente Ele descobre Ou detecta Ou julga Que o veículo Está em linha reta E não necessita Dos rodas traseiras Ele a desliga Automaticamente Para gerar Economia de combustível De pneu E do próprio sistema 4x4 Não é isso? Muito bem Olha aqui Guerreiros Interessante Interruptor Do sistema De tração Nas quatro Rodas Olha ele ali Ele aqui Quando o veículo Olha só Vamos lá Quando o veículo For dirigido Em superfícies Instáveis Como sob areia Pedrisco Ou neve profunda Ou subido Atolar Pressionar o interruptor Do sistema De tração Nas quatro rodas Isso irá garantir A aplicação Do torque Do motor As quatro rodas Quando o interruptor Do sistema De tração Nas quatro rodas For pressionado A luz indicadora Do sistema De tração Nas quatro rodas Irá piscar Duas vezes E permanecerá acesa Até que a utilização Da tração Seja cancelada Para cancelar O sistema De tração Nas quatro rodas Pressione novamente O interruptor E a luz indicadora Do sistema De tração Nas quatro rodas Se apagará Interessante Muito bem Deixa eu falar Para vocês aqui Uma dica Que eu já falei Em vídeo Estamos falando De um veículo Com Com tração Integral Certo E aí o pessoal Fica cismando Que hoje em dia Você pode andar Correndo Com tração Quatro Por quatro Vocês viram Já Que esse próprio Veículo Aqui Quando o veículo Está em Condições Mais seguras Ele desliga A tração Nas rodas Traseiras Certo Mantendo a dianteira E o bloqueio Do diferencial Olha isso aqui Quando a velocidade Do veículo Exceder Quarenta Tons Por hora O sistema De tração Nas quatro rodas Será cancelado Automaticamente O indicador Do sistema De tração Nas quatro rodas Irá acender Durante alguns Segundos Quando a chave De inição For posicionada Em ON Se o indicador Não acender Quando a chave De inição For pressionada Em ON Ou quando O interruptor Do sistema De tração Nas quatro rodas For pressionado Consult Autorizada Toyota Beleza Guerreiro Você lembra Que eu falei Para vocês Já Que sistema 4x4 É um sistema Voltado A usar Devagar Em situações Específicas De risco De atoleiro Não é para ficar Brincando Que você Vai ter um desgaste Anormal Gratuito Sem necessidade Olha só Aqui em cima De quarenta Vãos por hora Um veículo Com tração integral O bloqueio É desligado Então gente Entenda isso Esse negócio De internet Que fala Que você pode Usar a tração 4x4 A 80 A 100 Por hora Não faz Vai forçar O seu veículo Beleza Esse aqui Já desliga Automaticamente É o bloqueio Diferencial É um sistema De uso Brutal mesmo Eu entendo Mas de forma Geral O 4x4 É um sistema Voltado Para usar Devagar Beleza Muito bem É verdade Olha o que eu já Enseguei para vocês Aqui Use o sistema De tração Nas quatro rodas Somente quando Dirigir em piso Corrigadil Que provoquem O partimento das rodas Como sob areia Terra Pedrisco Quando é profunda Ou subido Atolar Após usar o sistema De tração Nas quatro rodas Para obter tração Cancela o sistema Usar o sistema De tração Nas quatro rodas Em outras condições Poderá resultar Em danos Ao sistema De tração Gente Eu já falei Para vocês Vai usar Tração Do seu veículo Periodicamente No 4x4 Você faz o que? Você procura Estrada de chão Na sua cidade E liga lá Se você ficar Ligando o asfalto Você vai estragar O 4x4 Do seu veículo Eu já disse Isso para vocês Eu já falei Isso Eu já falei Usa periodicamente E vai com a estrada De chão De terra Toleiro Enfim Não liga no asfalto Ah não É tração integral Pode usar no asfalto Ah esse veículo Que é tração integral E não pode Quer ter imagem O Ninho Não sei Aí guerreiros Está aqui A forma que ele funciona A advertência A forma de usar E tudo Beleza guerreiros Show de bola Então guerreiros Desta maneira Eu já mostrei Isso aqui Desta maneira A gente está aqui Como eu falei Para vocês Leiam o manual O manual dos seus veículos Está tudo Que vocês precisam Aqui Entendeu Todo o restante Que vem depois Você consegue Lendo o manual Eu acho Que esses manuals Tem no site Das marcas Em PDF Show de bola Aí vamos fazer o seguinte Eu vou passar Para o lado Eu vou passar Para o cockpit Ali E a gente vai ligar O lock Ali do diferencial Para vocês verem O funcionamento Isso vocês querem ver Eu sei Eu sei Vamos lá Como vocês viram Começou o show Beleza Vamos lá Recapitulando O que a gente estava Dizendo Guerreiros O que eu queria Falar para vocês Isso aqui Primeira coisa Recapitulando A quilometragem Eu falei 170 mil Não Está com 138 7,62 Beleza Olha lá Aí guerreiros Você dá a partida No veículo Certo Graças a Deus Dois segundos Ela já Desligou Está piscando Somente a luz Do cinto de segurança Ali E a do Do freio de mão Beleza Comente essas duas Certo Muito bem Aí guerreiros A gente falou Do lock Aí Você vem aqui No botão lock E você aperta ele Vou filmar lá Minha mão E olha o painel Lá no painel Lá no ar Olha lá Olha lá Lembra do detalhe Que o painel Falou Vai piscar por duas vezes E permanecer acesa Então Vamos de novo Desliga Só desligou Certo A gente vai ligar Olha lá Piscou duas vezes E Significa que está ligado O lock Lembrando Ele só funciona Até 40 km por hora Aí você vem no veículo Aqui E olha só Está no P Que é de parado Eu vou desligar aqui O lock Agora Certo Desliguei o lock E olha aqui P de parado Aí você engatou Ré Ele já sinaliza Ali no painel O R Olha lá Vou pôr no P Aí vai no R Ficou preto Em volta do R N de neutro E B De drive Certo E olha lá Aí você colocou Ele Veio para cá Aí você coloca Na terceira marcha Da que a gente viu Freio motor Terceira marcha Aí já aponta No painel Terceira E depois Ficou dois E o L Olha lá L Freio motor severo Então deixa eu mostrar Para vocês aqui O cambiamento Que a gente viu Até no começo Do vídeo Vamos lá Tá no P Onde tem que andar R de ré N de neutro D de drive Onde você vai dirigir Aqui Primeiro freio motor É a terceira Que você manda Para a esquerda Aqui para o seu lado Terceira Aí daqui Você desce Para a segunda E depois Você volta De novo para a direita Para Para o L Beleza Tração Dica do Letão Vai bloquear Aqui o diferencial Coloca no máximo Ou no L Ou no 2 No máximo Porque Você não pode usar Bloqueio diferencial Com o carro Andando rápido Não pode É para andar devagar É um sistema Que é feito Para andar devagar Já mostrei Para vocês Beleza Guerreiros Então é isso aí Gostaram desse vídeo Aí Som de bola Então Essa é a forma De usar O lock Da Da Rave 4 E o carro automático Dela Beleza Vamos entrar lá dentro Agora Vamos encerrar o vídeo E Correr para o abraço Atendendo a pedidos RTC da Águia E agora O Netão Está na carona Porque olha Quem está na pilotagem Olha aí Quem está no comando Do ataque Murilão Fala guerreiros Do BDA Ô Murilo Eu estava pensando Comprar essa Railux Aqui para nós Fazer um projeto Ela O que você acha Essa aqui Cabine simples Cabine estendida Toda hora Que eu passo RTC aqui Eu vejo ela E penso em comprar ela Eu vou fazer assim Vou deixar meu carro Você vende ele E faz o projeto Ô cababá A gente está Ajudando o canal Eu estou vendo o queiro Toda vez que eu falo No projeto Eu não falo isso Eu vou fazer um projeto Mas ninguém Como um boné É muito projeto Tem que vender Muito boné Tem que vender Muito boné E eu não acabou De chegar aqui Pode ir reto Isso pode ir Reto 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 Carra alma Colocado Reto assim Na via Mas ela tem esse balão Aqui ó Pensei que eu já ia testar A tração Inclusive eu peguei O seu manual E ensinei como é que Usa o lock dela Legal O bloqueio Que ela é integral Né Ela é integral E quando o carro Percebe que está tudo bem Ele joga a tração Para frente E depois Quando você está no atoleiro Você liga o lock ali O bloqueio diferencial Só naquela laminha ali O ABS já tremeu Aqui ó Então deve estar funcionando Está funcionando Já tremeu né Então está funcionando Tranquilo Aí resulta vida Eu falei que o pessoal Faz obra Na chuva Então já Está chovendo E eles aí mexendo Aí tá bom Deixa assim Pelo menos estão mexendo Vamos reclamar Eu não gosto de reclamar não Mas tem umas coisas Que a gente não é reclamação É contastação Desses povos De obra pública Não é rapaz Vamos falar a verdade Aí vocês estão Conhecendo a estrada É isso Agora aqui O Murilão Está fazendo a pilotar O RTC A bordo do RAV4 O Murilão No comando da TAG Olha aí Depois de quase Quatro meses Sem dirigir Eu nem sabia mais Como é que fazia Pois é rapaz É uma responsabilidade Muito grande O Murilo Deu para sentir a diferença Aí cara Deu Não tem mais nenhum barulho No carro Assim Totalmente Firme né Antes tinha uma Bateçãozinha ali Outra aqui Até o banco Também O banco traseiro Fazia um barulho Outro carro Como novo A gente A gente Câmbio também Assim Até agora Pelo que eu senti Muito suave Depois da troca Do fluido Serviço Top Gun Sensacional Sensacional Eu falei Vamos dar uma volta Agora do Lilão Privilégio Todo mundo Todo mundo Vai falar assim Não Eu quero Eu também Eu quero Coloco o meu Também Vou buscar Cabinete E vou Meu ir Você vai ter Idas e voltas E agora Você falou Que já está Morando mais perto É Mais perto Assim Quase a mesma Distância Mas é em outro estado Eu falo sempre De Tocantins Agora você está Em Rio Verde E Goiás Isso Justo Até porque Quando eu falei Que ia trazer Eu estava morando No Tocantins No Tocantins Foi removido No trabalho E estou morando Em Rio Verde Agora Mas a distância É quase a mesma Para onde eu estou Ah entendi Entendeu Ah tá Entendi Achei que era Mais perto Um pouco Não Estou tranquilo Eros E vocês lembram A história do Murilo Uma vez Numa live Se eu não me engano Foi num vídeo Sabadão Ele fez uma pergunta E eu falei Cara Só porque você perguntou Quanto que é Eu vou te mandar De presente Entendeu Agora a esquerda Agora você só vai ali Sim Foi uma pergunta Foi uma pergunta Eu não lembro em qual vídeo Ali ó Eu acho que foi a primeira vez Que foi anunciado O chaveiro Acho que foi isso É Foi o chaveiro É Foi o chaveiro 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 Ou adesivo Um dos dois Aí eu falei Murilo Você é o primeiro cara Que pergunta quanto é A maioria dos caras Quer que eu mande de brinde Vou te mandar de brinde Chegou lá Chegou direitinho Protocolo águia Até na embalagem Ah Outra aí Que pula Olha que lindo Estamos na linda e bela cidade Santa Carmen Murilo vai pegar a cidade daqui a pouco Vai embora hoje Ou vai embora amanhã Hoje Se Deus quiser Fazer rasta Glória a Deus Amém E a chuvinha veio pra amenizar E o calor Veio pra amenizar Porque aqui tava quente Os lugares que eu passei Quente demais Show de bola Gente Olha aí Burilão E eu vou falar pra vocês E o caminhonete Que eu não contei por ele Eu parei ela pra Pra filmar E o pessoal Vai vender Falei Vou 100 mil E aí Costa a cabeça Olha assim E aí falaram Eu compro Eu falei Não tá caro Eu falei Tá não rapaz Esse carro aqui é relíquia 100 mil km rodado Você não acha dessa aqui não 4x4 4x4 Falei 4x4 Tração integral E bloqueio diferencial Aí Falei Cê tá Falei Não Se alguém Falar 100 mil E fechar Eu fico Por aqui Mesmo Já pensou Vender Rápido 4x4 Pelo preço Da garbosa Já pensou Rapaz Garbosa Tão garbosa Tão garbosa Cortemos Pode manobrar Aqui Vai devagarzinho Pega direito Nós volta Nesse Nesse Loteamento Aqui Isso Pode voltar Aqui Ela não vai chegar Lá na Santa Carme Não Pode Isso Pode voltar Aqui Nós sai Ali Tá asfaltadinho Nós sai ali na frente Ela não vai chegar Lá na Santa Carme Não Porque ela já foi lá Umas 12 Isso aqui Que é o loteamento Que você vem Não Aquele que eu faço Os vídeos É lá do outro lado É do lado da oficina O teste rodoviário Eu faço aqui na cidade Da Carme Que é essa cidade Que a gente estava ali Mas uns 25 km A gente chega lá E o teste de loteamento Lá é do outro lado Lá perto da oficina Aqui está tranquilo De boa Pode ir Aqui pode ir Então é isso guerreiro Olha aí Murilão Agarrado na orinha Fazendo a terceira Do carro dele Aí ó Nova moda Do BDA Vamos testar agora Ó Já pisou Já Olha Eu nunca tinha testado Essa aceleração Assim não Fica Style Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Aí guerreiros Para encerrar Essa jornada Essa odisseia Está toda a equipe Reunida aqui E o Murilão Aqui ó Posicionado Aqui ó Temos o vereador Na equipe E o Murilão Aqui agora Fazer o comício É Vou candidatar Depois aqui em cima Não Eu só queria agradecer Aí por final Agora Que eu estou Depois dessa saga Da sua odisseia De muito trabalho Com o pessoal E o carro Me fez falta Mas valeu a pena Vou agradecer O Netão Agradecer Toda a equipe Que está aqui Também Quem não está aqui E aproveitar Para Chegou a placa De 100 mil inscritos Isso Pega a placa lá Corre lá Pega a placa lá Deixa eu mostrar para o Nilão Pega a placa Que tem agora Uma nova placa Um selo Mercosul De qualidade Olha aí Serviço top Olha aí Gente Que legal Cara Olha Ligue Sensacional Olha aí Olha aí A mão vai ganhar Vai ganhar o seu chaveiro Ó Vocês capricharam o serviço Hein Guerreiro Sensacional Hein Letícia Letícia Vem aqui Letícia Eu coloquei seu apelido Porque eu não sabia ainda Qual era Mulher maravilha O Muso O Muso Ai Messias Messias Obrigado 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 A Nilce A Nilce Obrigado Pelo café E pelo O apoio O seu Netão Olha aí Galera O Alex Eu não sabia Como é que Esprevizou o pedido Obrigado 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 O Diogo O Samista O Eugênio Milionário É Ô O Gabriel Não tá aqui Depois a gente entrega O Menino Chineiro Cadê ele Valeu E o Mig Depois entrega pro Mig Ó Mecânico Mig Na época que eu fiz Ainda era mecânico É Agora é perito É O Gabriel É comigo Não Sensacional Isso aí Burilão Cara Nota 10 Você é o primeiro inscrito Que tá pegando a placa Aí ó Pode ó Parabéns Beleza gente Vocês fazem palmas aqui Palmas Vai lá Vai todo mundo Mostra o nome E vira pra mim ver Opa Meu nome De quem Sim Que churro Tá te mais fácil Vida aí Vida Tá te mais fácil Isso Agora vai Agora É Difícil É É É É É É É É É Flatwoman Subista Alex Flash tag Tá bom Ficou top Everton Top Gun Olha aí Murilão Sensacional Top Gun Gente Esse canal É demais Cara Olha que Pessoa Ele me conheceu Aqui Cara Chega Dá vontade De chorar Quase Segura 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora eu estou escondido aqui na rampa do alinhamento Para começar, se ele me achar, ele faz fatiqueza Então vou gravar rapidinho aqui Vou falar para vocês agora Vamos começar o momento mais esperado da semana Pergunte ao mecânico Tentão e ao perito MIG Grande momento Momento sem igual neste canal Fala a verdade Este vídeo de sabadão não foi incrível? Foi Não foi incrível, MIG? Foi Dei na fatiqueza Como que eu achei que estava escondido de você lá na rampa? Não estava escondido? Não Você viu a fatiqueza dele? Muito bem Eu tenho certeza que vocês querem saber onde eu coloquei a placa de 100 mil E as placas que o burilão trouxe para a gente, não é isso? Então confere aí E duas novidades que eu fiz aqui em perequetamento aqui na oficina Uma é só a palhinha da novidade Segunda-feira vocês vão ver por inteiro A outra é a bandeira ali Faz o seguinte Assiste aí Muito bem, guerreiros Vocês deviam estar perguntando, né? Netão Onde você colocou a placa de 100 mil? Coloquei junto com as placas que o nosso ilustríssimo Murilão trouxe Olha aí A placa de 100 mil O PDA 4x4 E o Top Gun ali Ficou sensacional, guerreiros Ficou sensacional Olha onde ficou Bem na porta do escritório Aliás, aqui está a nossa copa, né? Nossa cozinha Aqui Certo? Ali a entrada do escritório Pintei aquela bandeira do Brasil essa semana ali Olha lá Ficou do style Ficou do style E aqui O setor de peça é ali Onde nós gravamos as perguntas O painel está aqui E ficou Bem na frente, guerreiros Embaixo do relógio A placa de 100 mil Ficou legal, não ficou? Beleza Guerreiros, eu tenho uma novidade Nova foto Oscar Gold Steel Nós temos um vídeo já mostrando É lá naquela parede ali Eu vou só dar uma pincelada para vocês ver Só uma pincelada lá Pronto, já mostrei Em breve Acho que segunda-feira Segunda-feira Você vai assistir aquele vídeo ali Com aquele serviço Com o serviço E com a nova Foto Oscar Gold Steel Beleza? Segunda Não perca Vamos voltar às perguntas agora Sensacional, né? Murilão Muito obrigado, cara Muito obrigado Com certeza já está em casa Espero que esteja tudo bem Semana que vem A Letícia deve ligar para ele Fazer pós-venda Murilão Muito obrigado, cara Olha O Murilão é uma pessoa especial Pegou todo mundo surpresa Ele reuniu todo mundo aqui Nossa, gente Todo mundo postou nos seus perfis Do chaveiro Tirou foto Enfim, foi legal demais O MIG tem o chaveiro dele Você tem o seu chaveiro lá em casa? Tá Ih, você tem o seu chaveiro de trazer o chaveiro do Rio O Mercado do MIG Não, mas você está falando O Mercado do PIG Você está falando O Mercado do PIG Então, o sábado que vem a gente mostra, beleza? Show de bola, não é isso? Muito bem, caras e senhores E vamos começar agora Com ela Ou melhor, com eles Os comparsas Da turma dos mal-vindos Vamos começar com o Willi O Willi O Willi O Willi O Willi falou assim Olha só o Willi cabeça de jumento Cabeça de amobras Ele falou assim E se foi batido? O problema é se os brasileiros pensam Que carros foram feitos Para serem mantidos Como obras de arte Vincos foram feitos Para o transporte Esta é a função Batido, amassado Cumpre a função Se desvaloriza com o desgaste pronto Sem noção Sabe aquele que comentou? Os guerreiros Num short Que eu fiz Como identificar Com a Hilux batida Aqui tem aquela alma Do braço aqui inteiro E as vezes Quando bate Amassa ela Mas O pessoal não troca Porque ela fica por trás Ali De toda a parafernália Que tem na frente Aí o Willi Achou que é sem noção Você Não comprar um carro Que foi batido Ô Willi Eu tenho uma Amarok Para te vender Cara Você não quer comprar Não Essa Amarok Aqui Essa Amarok Nesse vídeo É a sua cara Willi Quer comprar ela? Gente Você está vendo? Esse aqui É o tipo de pessoas Que fica com Lombadagem Isso aqui é lombadagem O lombo É de quem Comprar um carro batido É óbvio Que eu já ensinei isso Carro usado Tem batido Arranhado Eu falo Que o parabrisa Se troca O que eu digo Para não comprar Eu compro Essa Amarok Que eu apontei aí O carro Que foi mal feito Não compre Willi Willi Cara Sobe daqui Cara Eu não falei Né Esse até o momento Foi do netão E continuando Ele Mais um Turma dos Malminos O tité O tité O tité Falou assim ó Pronto Aí é só Desmontar Na frente do carro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mig mig Meu Deus do céu Mig Meu Deus do céu O tité Cabeça de jumento Cabeça de abóbora Dá pra você ver Essa dica Que eu dei Por cima Olhando o capu Sua cabeça Mais um Mais um Gente Por que as pessoas São tão Contra o conhecimento Cara Se você já sabe Ou você que dona Não fala essas coisas Senão você vira aqui Conteúdo pro quadro Coito do netão Olha só Que postejado Que você fez aí Isso vai me postejar Na internet Não precisa desmontar Essas dicas Que eu dou É fácil Verificar com o carro montado Seu cabeça De abóbora Pega você E o Willi Isso Vão Somita aqui Pelo amor de Deus Vão pra Coreia do Norte E para começar A participação Dos Espíritos Top Grand Desta semana Nada melhor Do que ele mesmo Dimas do Godoy Dimas do Godoy Guerreiros Vocês lembram Da expedição garmosa Que eu comprei Uma tritonzinha Pro Dimas Quem lembra Pois é Ele pegou Aquela tritonzinha E pintou De cinza Cara Porque ele agora É o dono Ele é o feliz O proprietário De uma triton Inquilivelmente cinza Aí ele pegou A tritonzinha Que eu dei pra ele E pintou ela de cinza Que ela era branca Vocês lembram disso Então agora Confere aí O Dimas pintando A tritonzinha Vai lá E aí netão Tô pintando A minha brutinha Você lembra Dessa aqui né Igualzinho a brutona Rapaz Essa funilaria ficou boa Viu Viu Olha Olha o detalhe Meu Deus Olha Meu Deus Chora boys Railuqueiros No talento Top né Gostaram Guerreiros Esse aqui é o BDA 4x4 O canal Mais amado Do Brasil Aqui os Os inscritos Participam Um vídeo Semanal Semanal Dá super trabalho Mas vale a pena Vale a pena Espero que vocês tenham Curtido o momento Beleza E aí fotos Da câmera do Dimas Aí a real Vocês estão vendo Ela no canto da parede E no canto da tela E sensacional Ô Dimas Cara gostei Gostei do Dimas De pintada Que eu dei pra ele Gostei Mas show de bola Beleza Mig, mig, mig Subir Tem vídeo Amanhã Eu recortei Essa parte Que vocês tiram Do manual Da Rav4 Eu fiz um corte E coloquei Amanhã cedo Se você quiser ver De novo Vai estar amanhã No horário de sempre Se não Alguma outra pessoa Que estiver buscando Informação de Rav4 Vai nesse vídeo Do manual dela Beleza Show de bola Agora vamos começar As perguntas Com o Vamos começar As perguntas Alexander Lopes Grande netão Motores novos E o pessoal Insiste em usar Água no arrefecimento Ou será a qualidade Desses aditivos Que não estão prestando Abraço a todos Alexander Cara Tá aí uma pergunta Que a gente não consegue Responder Né cara Um motor como esse Os motores novos Já tem algum tempo Os motores eletrônicos De rave caminhonete Que tiveram seu advento Em 2005 Na Hilux Aqui no Brasil É obrigatório Usar aditivo A Toyota A Toyota usa o pronto a uso Por algum tempo Eu insisti Em usar o concentrado Hoje Só pronto a uso Vocês sabem Que vai ter o Mardal de 200 litros Ali O O O O Tambor Eu digo mais Eu digo mais Alexander Para Pessoal Para de usar Esse negócio De 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 concentrado Aí Para Acaba com essa Polêmica de água Aí Água desmineralizada Água com gás Água sem gás Água tônica Água raiz Acaba com isso Compram pronto Para uso E coloquem Acabou Acabou Gente Resolve o problema Cara As caminhonete Estão agradecendo Colocar o bardal Pronto para uso Show de bola E mais Alexander Eu fui na Autopeça Tinha um aditivo Lá de uma marca Não vou falar qual era 4,70 Promoção Tava assim no meio Sabe No piso Assim Na frente do balcão Da Autopeça Daquele espaço ali Tinha uma montanha dele Assim Promoção Aditivo de adiador 4,70 Orgânico Não sei o que Concentrado Gente Você realmente acredita Que uma pessoa Conseguiu fazer Um aditivo Orgânico Concentrado Com uma embalagem Com rótulo Com transporte Com o próprio aditivo Dentro Por 4,70 Você acredita nisso? Então você acredita Realmente No Papai Noel Você acredita Realmente Que uma pessoa Que a vida inteira Gostou da cor vermelha Muda para a cor verde Amarela agora Você acredita Nesse tipo de pessoa Pense Pense Então gente Não adianta Existe má qualidade Qualidade dos produtos Produzir uma qualidade Só existe Porque tem gente Que compra E o pessoal Acha que não precisa Rapaz Tem caminete Que o pessoal Deixa eu colocar A gente não foi No vídeo Que não convém Mas Aqui acontece de tudo Beleza? Alfredo Watanabe Netão Ontem à noite A raiva de 2014 Da minha esposa Me deu um susto Simplesmente Parou na rua E ficou solando E não pegava Pensei logo Fui sateado nos bicos Mas foi só Plane seca Deu um problema No marcador de combustível Pelo que pesquisei É defeito Recorrendo esse modelo Aparece muito Defeito painel Aí Alfredo Infelizmente Está aí O calcanhar de Aquiles Da Railux 1415 O marcador de combustível Algumas Você Arruma Trocando a boia Mas Outras Digamos Metade a metade É painel E tem que trocar O painel Tem que trocar O painel Não sei Hoje em dia Se tem alguém Arrumando Aí Nos grandes centros Se arruma esse painel Aqui stop Mandamos um cara ali Mas Não funcionou Teve até uma Camionete Que deu um problema A gente mandou ele arrumar Ele falou que arrumou A gente colocou No lugar Não marcava Tocou uma boia DS Não marcou Boia DS Não Tocou uma boia De marca boa Não marcou Fomos lá Pegamos a boia original Colocou Não marcou Ficamos achando Que era chicote Cara Ficamos três dias Na camionete Pesquisando E o cara Batendo de pé Junto Que tinha arrumado O painel A gente foi Chegamos na camionete Em 2014 Tiramos dela Colocamos Resolveu O cara Cobrou E não arrumou Então Aí fui lá Obviamente Deu confusão Na época O crente Trabalhava aqui Quem lembra do crente? O nosso soldador Falei Vai lá Resolve Sempre pra mim Ele foi lá E aí Acabou que eu mandei Comprar um painel Lá E trocar Beleza? Então dá sim É calcanhar de Aquiles Camionete tão perfeita Como essa 1415 Mas tem seus Calcanhares de Aquiles Claudio Ombi Pegorado Boa tarde Ótima informação Letão Quantas velas tem Na SW4 2014 A minha está com 178 mil km Vou comprar na Toyota E mandar trocar O Claudio Ombi É quatro velas É uma vela Por cada cilindro Beleza? Cada cilindro Você dá uma vela Todo camionete que tem É uma vela por cilindro A grande maioria Das camionetes São quatro cilindros Portanto São quatro velas Beleza? Cosme Araújo Área de membros Sai quando? Beleza O Claudio está Carra da orelha Ele está todo A perguntando isso Guerreiros Nós vamos começar Com a área de membros Do canal Área de membros Assim que eu lançar ela Vocês vão ver ali Vai aparecer Seja membro E aí vai ter Três planos de assinatura É para você ajudar O canal Os primeiros planos Vão ter Identificações Dos nomes E o terceiro plano Que vai ser o mais caro O plano premium O plano garrado Na orelha Literalmente Vai ser esse o nome Do plano Você vai participar De um grupo De whatsapp Exclusivo Comigo Eu serei Eu vou criar esse grupo E eu vou colocar você E dentro do grupo Quem for membro Vai ter só membro Dentro do grupo E aí você vai ter Exclusividade comigo Com pergunta Assessoria Para comprar Camionete Para vender Peça Marca de peça Enfim Tudo que você precisar Beleza Aí em breve Ô Claudio Fica olhando aí Assim que estiver pronto A gente avisa Uma live No sabadão Ou vai aparecer No canal Seja membro Enfim Show de bola Daniel Monteiro Netão Bom dia Queria uma ajuda Eu e meu pai Temos a Raleocos 314 Compramos ela em 2019 A gente usa Diz 10 Desde lá Estamos fazendo certo Ou é melhor Usar o disco comum Gosto muito de seus vídeos Assisto todo dia Parabéns pelo trabalho Pode ter certeza Se fosse perto daí Eu só ia fazer Isso com vocês Beleza Daniel Monteiro Show de bola Eu também gostaria Que isso fosse Morasse tudo aqui Ô Daniel Tá certinho Legalmente falando Quando falou Pela dura pena Da lei O legal A partir de 2012 Todo veículo Diz no Brasil Tem que usar o Diz 10 Mas Esses caminhões 12, 13, 14 14 nem tanto Mas a 12 Principalmente Aquele ano da transição Deu muito problema Com o Diz 10 Aí o pessoal Doutou o comum Mas no seu caso Você já tá Desde 2019 Usando o Diz 10 Já vai pra 4 anos Afinal de contas Estou limpo No final de 2022 Continua usando o Diz 10 Pode continuar Não tem problema O que eu te aconselho É Tá na hora de impor o tanque Se você ainda não impor o tanque Faça isso Limpe o tanque E manda descarbonizar Sua caminhonete Beleza? Mas pode continuar Usando o Diz 10 Até 2015 Muitos aqui Colocam o comum Tem caminhonete Pitbull Pitbull Que já veio com o comum aqui Mas pode continuar Não muda Senão O que vai dar problema Vai ser você mudar agora Beleza? Então continua com as Diz Filho Júnior Fui ver no Corolla 99 A porta emissão A porta emissão Não compra Gente Olha só que nível De Essa garagem Ela vendeu um carro Com defeito no câmbio automático E falar que é normal Porque ela tinha que esperar esquentar Isso não existe Isso não existe Não compra Já falei pra vocês Carro com defeito Você não compra A não ser que tenha um desconto Muito bom Muito bom Fez no primeiro caso E você compra Se não Não compra É impressionante Olha o que eles fazem Eu já expliquei É que o meu cara fala Bem assim Ah o ar condicionado Só falta a correia Então vai lá Coloca a correia E vamos testar o ar Pra ver se funciona Ah o câmbio automático Só é uma válvulazinha Lá dentro Vai lá Troca essa válvulazinha E vou mandar no carro Ah o carro tem que esquentar Pra botar a DOR Mentira 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 isso Meu Deus do céu Ainda bem que não comprou Não compra A não ser que você Abata no carro O valor do câmbio Se não Não compra Henrique Correia Tem uma dúvida E gostaria que me respondesse Se a minha neta diz Precisa fazer limpeza de pico Aí o microprezamento Ativou O socorro Hashtag Socorro Netão Ô Henrique Precisa cara Precisa Precisa fazer um negócio Chamado calibração de pico Você Com alta quilometragem 200 300 mil quilômetros Ou quando se fizer necessário Começar a falhar Fumacear Fazer barulho Você manda tirar os picos E leva pra calibrar Num bombista de confiança Ele vai fazer um laudo pra você Alguns bicos tem que trocar Só o elemento Outros tem que fazer uma limpeza Ou até mesmo trocar o pico Beleza? Nas caminhões mais antigas As mecânicas Como a garbosa Tem sempre um elemento Pra trocar E nessas modernas Também tem esse elemento Quando a parte eletrônica Tá boa Troca o seu elemento A ponteira Portanto Dá pra fazer sim Aí nesse No dia que você fizer Um serviço de bico Num motor a diesel É obrigatório Lá em pau-tanque Tem que em pau-tanque Colocar um diesel novo Beleza? Mauro Fadov Netão Faltou a foto especial Do Oscar Olha que teve chance Parabéns pelo vídeo Bárbara Caminete F-350 Mauro Fadov Fique tranquilo O próximo cenário Oscar Golden Steel Está sensacional Você viu só a pontinha dele ali? Conseguiu olhar o que que era? Segunda-feira Você vai matar coisas de curiosidade Pra você saber O que que eu fiz ali na parede Lembra o que eu falei Que ia pintar um painel aqui Que se transformaria Em ponte fotográfica Snop Foi então Tá pintadinho ali Ficou limpo Sensacional A frase que eu coloquei em cima Foi até por causa do nosso Lá de Brasília Que me mandou ela Mas enfim Segunda-feira vocês vão ver Segunda-feira vocês vão ver O painel Beleza? Eu só potei a pontinha hoje só Beleza Mauro? Não esquece não Se nesse vídeo faltou O novo painel 2 2 está Está sim Inebriante Você vai se emocionar Quando você vê ele Vai ter o pesamento Vamos ser sinceros Dá uma satisfação imensa Ver como fica o serviço Depois da limpeza É um trem diferenciado mesmo Esse tipo de serviço Deveria virar norma brasileira Se a pessoa protocolo E virar a BNT Netão Na hora da limpeza A música é uma das trilhas Sonora do jogo Top Gear Não é? Voltei no passado Não sei O Maicon Presidente É da biblioteca do Youtube Porque se você não pegar A música de lá Dá strike no canal A dica do nível de óleo Ficou top Nunca pensei nisso Vivendo e aprendendo De cada No like 43 Abraço Beleza Maicon? Tamo junto Essa dica do nível Guerrilhos É quando o caminhonete Está no chão Baixe ela no chão O caminhonete Fica nivelado Porque se você tiver Assim ó Com a traseira levantada E você vai colocar óleo Geralmente Fica em excesso Beleza? E eu falei Debaixar no chão E deixar reto Show de bola? O Mr. Elipse Também conhecido como Fábio Neto Bom dia Muitos acreditam Que somente por serem parecidas Uma coifa paralela Pode substituir Que uma outra original Existem enormes diferenças De caráter químico Entre as duas O que Leigo desconhece É a mais barata Mas não dura nada E o que é pior Pode acabar rasgando Que o prefeitário Não vai conferir uma coifa Com meio de uso Levando a perda Do semi-eixo O gasto pode ser muito maior Bom alerta Mr. Elipse Nosso químico Ele é a nossa Autoridade química do canal Falou a verdade Gente Essa semana eu botei aqui Uma marca Infelizmente Três letras no Brasil Eu não vou falar Qual a marca que é Mas é uma marca de três letras Começa com B Certo? E essa marca É péssima Péssima Eu já proibi aqui na oficina Tem carro que chega aqui Infelizmente Só tem ela, cara Eu quero ver Por que as autopécias Não compram Não tem opção Tá? Você quer ter A barata Mas tem a opcional Da boa A mais cara mesmo, gente Essa marca É Vou falar um preço aqui É É Hipotético Mas No proporcional de valores É o mesmo Essa marca aqui é Trinta reais Trinta A coifa E a de marca conceituada SKF Cofap Cofap só a coifa que presta, tá? É Trezentos Dezessenta Essa diferença É dez vezes a diferença Eu falo de custo, Guilherme Dez vezes a diferença Só que você coloca Essa coifa que tá aí, Guilherme O vídeo Foi utilizada Menos de vinte dias Foi daquele jeito Ela vai enchendo Enchendo, enchendo e estoura Não presta E aí Vocês sabem muito bem Que esse canal aqui Tem de tudo, né? Inclusive a economista Olha que comentário Sensacional Que o Murilo Perrone Fez, cara Olha que top Murilo, top Eu vou botar até na nova comunidade Lá, ó Ele fez assim, ó Um dólar Em mil novecentos e noventa e três Equivales a dois dólares Cinco centavos Nos dias atuais Dólar também sofre inflação E o dólar comercial hoje Está na faixa de cinco e trinta Então, eis os valores reajustados Quarenta mil A SW4 valia quarenta mil dólares E quarenta mil e quinhentos dólares Certo? Reajustando A oitenta e três mil Que seria o valor atual Na verdade Ela sai por quatrocentos e quarenta mil reais A Haylux A Haylux Que era trinta e quatro mil dólares Ajustou para setenta mil Hoje seria trezentos e setenta e quatro mil Um Corolla automático E também trezentos e setenta e quatro mil dólares Hoje o Corolla é absurdo, hein? Olha só Eu acho que aqui está errado, hein, ô Murilão Você tem certeza, cara? Olha só Quatrocentos e sete mil reais um Corolla Automático E o manual Trezentos e oitenta e cinco mil reais Se fosse hoje corrigindo Cara, deu uma diferença grande, hein? Deu uma diferença grande Muito bem Deduzo Que a Haylux Aí ele falou assim, ó Deduzo que a SW4 e a Haylux Que o vídeo São gasolina Pois estão com preço Prós a Corolla Se fosse disso Custa ali quase o dobro É Cara inteligente, hein? Muito bom Então, gente Aí ele comentou ali O Corolla Até assusta Porque o Corolla 8 Ela faz cem cincuenta mil reais Dobro, dez cento e sessenta Então Vai top Gostei do seu comentário Gostei Patrícia Souza Boa tarde, então Deu um arranjo no 2.8 No 2002 E com baixa quilometragem Gostei de dar um up Um upgrade Na logificação do motor Por isso pensei Que começaram a colocar Código Sintético 130 Eu sempre fiz 40 mineral Como sei que o sintético Deixa mais limpo Pesa menos Para o motor girar Gostei da sua nobre opinião Patrícia Sensacional sua pergunta Gostei demais Te parabenizo Por Ter essa Essa atitude De dar uma melhora Na logificação Mas eu te aconselho A colocar o 1040 Sintético Tá 1040 Vai melhorar em tudo E troca com 5 mil quilômetros Beleza Ou você pode Continuar usando 5 mil quilômetros E colocar o Bardal Prêmio Não Coloca o 1040 Sintético Ou coloca o Bardal Vai dar um up Na logificação Total Beleza Cadê o 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 Coisa Do Nosso Parasentador Olha como eu perigo Tá hoje Tá bem gripadão Tem alguém inflamada Vamos lá Beleza gente Então tá aí Você vai vender hoje o produto Você não quer vender hoje Mas a fatiguidade Ele quis fazer Então E é o perito Mig Aí ó Vamos fazer de novo Vamos Vamos fazer outra Vamos Romeu Vicente Então Voltando a falar pra Patrícia Aqui Patrícia Você pode usar O 1540 E botar um V12 Turbo Dá um ganho sensacional Beleza Romeu Vicente Esse jumelo Já serve como lift Ou tem que comprar o lift Convencional e o jumelo Porque pelo vídeo Não apresenta ele na metade da altura Acho que tem um vídeo muito bom Conhecimento acima da média Beleza Romeu Muito obrigado Cara Muito obrigado pelo elogio Uma pessoa inteligente Só reconhecida por outra Pessoa inteligente Tá Em alguns meses da sua vida Você vai falar uma inteligência E pela O déficit mental de outra pessoa Você vai ser taxado Como pior que ela Então Pessoas inteligentes Só são reconhecidas Por outras pessoas inteligentes Cara O kit conforto Esse aqui Olha o tamanho dele Olha o tamanho Esse aqui É com lift já Esse aqui Aumenta a altura Esse Aquele que você viu Nesse vídeo Não Aquele que deixa original Esse aqui aumenta a altura Se quiser aumentar a altura Coloca esse aqui E aquele que você viu No vídeo Deixa a altura original Beleza Esse grandão Eu vou deixar aqui Para o fato Para fazer uma fatiguida Pronto Viu Então Esse bitelo Aqui Esse bitelaço Aqui Ele Já é kit altura E kit conforto Aí você tem que botar Aí você tem que botar O carro na dianteira Esse do vídeo É original Beleza Wallace Anderson Boa tarde companheiro Caso eu descubra Esse problema Na Beto Rio Igual companheiro aí Eu posso ir rodando Construir vídeos Para casa Ou até sair do mato Ou pode dar algum problema maior Wallace Anderson Aqui nós temos Uma frase no nosso canal Que para quem não conhece Pode até se ofender Mas eu pergunto assim E quem é o lombo? Na hora da despesa Quem vai arcar com as consequências Com valores mais altos? Quem? Não sou eu É você O lombo é seu Certo? O que eu estou dizendo isso? Cara Dá para vir Certo? Dá para Se você conseguir descobrir O bico está queimado Você consegue até desligar ele E vir com ele desligado Mas pode dar problemas maiores Pode dar problema Nos outros bicos Sobrecarregar Aquecer Faltar potência Estourar turbina Pode explodir o motor Mas Se está na beira do rio Está sem recurso Quer vinho? Venha Mas o lombo é seu Esse veículo Esse veículo Essa i-lux Do vídeo Estragou E veio rodando Chegou que era só um bico Se não me engano Esse bico Foi só um Não foi isso? Então Aí meu amigo Aí depende de você Mas dá para vir? Dá Mas o lombo é seu Eu não vou falar Que pode ocorrer Pode sim Pode estar com coisas maiores Não pode não acontecer nada Que foi o caso Beleza? Washington Jones Para os Danás Defeito colocado É o pior que defeito Por vida útil de desgato Perfeito Washington Ele falou E a gente Você acredita que naquele vídeo Que eu falo Defeito colocado Na roda fônica Que eu não estou mais criticando o mecânico Eu mudei minha opinião O negócio de ficar queimando O outro Oficina é feio mesmo Ficar criticando outros mecânicos E tal e tal Agora quando o cara Fiz um serviço Esse monstro Aí vai ser qualificado Como Zebra E turma do Naná E turma dos Malvinhos Beleza? Agora quando for uma coisa De falta de conhecimento Que eu compareci naquela roda fônica Eu vou ficar aqui Mas de qualquer maneira O cara está errado E não buscar conhecimento Ou pegar um serviço Que não tenha ferramental Ou conhecimento para fazer E pegar para fazer Certo? E o cliente também é culpado E o cliente também é culpado Porque ele sabe Quando o cara tem conhecimento Não tem Mas ele prefere que Na fé Esses caras Esses povos Esses povos O chivas Compensa? Hã? Compensa tomar Uma cerveja Que você vai beijar? Tudo vira bosta Desculpa palavrão aí É que eu fico irritado Quando esses materialistas Falando que as coisas Não compensam Gente Grosso modo Tudo é consumido Tudo se transforma Em Em Escória Tudo Então pronto Até nós Do pó viemos Ao pó retornaremos Acabou Então gente Carro é despesa E Os ervas só existem Porque tem que nem Para buscar Eu falo isso para vocês Tem aquele Tem aquele Aquele canal Do Dionísio Sabe? Do soldado Do exército Sensacional E aí Ele Fez uma gora lá Do velho lá E o velho é Mão de vaca Aí eu fui no mecânico E aí o cara O rapaz da oficina Falou Olha Tá colocando o cabeçote Que tem Ficar a mangueira Tal, tal, tal Fica uns 3 mil reais Ele falou Você tá doido Vou levar no Zeca Tatu ali Vou levar no 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 Zeca Diabo lá No Zeca Urubu Ele vai fazer por 50 reais Aí ele chegava no mecânico Tem aquele Dionísio lá Aquele cara Gente boa Aí ele pega a mangueira Assim e leia ela Com a fita Ei, isso que é serviço bom Isso que é serviço bom E coloca no carro Aí o carro tá lá Saindo fogo Pegando fogo no motor Tem gente que faz isso Essa Falei na aula de bosta Lembra que eu falei Chega o caminhete com barulho Daquela chapinha de ruído Avisando que você tá na hora De trocar a pastilha E aí você faz orçamento Com um cliente de troca de pastilha E dá lá 300, 400, 500 reais Depende da pastilha Só que ele vai no Zeca Urubu E o Zeca Urubu Vai lá e quebra a pastilha E arruma por 20, 30 reais Por uma caixinha de cerveja Por uma caixinha de cigarro E o cara acha Que fez um grande negócio Materialista Entendeu, gente? Então eu sou contra Do tal materialista Sou contra Mas eu sou contra Do desperdício Veja bem Consumo e desperdício É bem diferente Quer ver uma diferença boa Sobre consumo e desperdício Vamos lá Ar-condicionado Você tá lá dormindo No seu quarto Você liga o ar-condicionado E você passa a noite inteira Com ele dormindo Isso é consumo Isso não tem problema Agora você faz É Você pega E esquece ele ligado Sem ninguém dentro da casa Ou sem ninguém no quarto Isso é desperdício Isso não pode Entendeu A diferença Entre consumo e desperdício O fato de não ser De não ser materialista Não quer dizer Que eu vou ver Um desperdício De alguma coisa E vou Ah, tudo bem Tudo bem Não Semana que vem Vai ter um vídeo De uma troca De óleo De uma Pajera da K E o milionário Tá limpando os parafusos Eu falo Ele usando produto puro Fala Ah, por isso que abre produto Falei brincando, né Eu falo Não, mas olha o que eu vou fazer Ele coloca o produto Coloca pra lavar novamente Vocês vão ver no vídeo Então, gente Consumo é uma coisa Desperdício é outra Não confunda essas coisas Beleza? Gostam Sou de bola, cara Gente, como é que eu tava esquecendo, gente Nossa Sabe quem Sabe quem se encontraram Essa semana? O Francion E o Spitzer Na casa Vocês acreditam nisso? O Francion foi lá em Manaus E ele falou Não, manda o contato do Spitzer Aí, querido Eu liguei pro Spitzer Spitzer Tem um escrito aí Que eu conheci Posso passar contato? Ele falou Pode Ele falou de confiança Rapaz Ele confia mais do que eu Aí se encontraram lá em Manaus E olha só Olha aí a foto dos dois Olha aí Cara, eu tava esquecendo Ainda bem que a foto tava aqui Olha aí Viu aí? A foto dos dois aí Com Spitzer Olha lá Olha a caminheta do Spitzer Olha lá Da Hilux Prata Olha só Sensacional, gente Gente, olha só esse canal Como é que é As pessoas estão se conhecendo Pessoas especiais Como o Francion O Francion é nesse vídeo aqui Nesse vídeo Ele veio nos visitar E fizemos um serviço Pra ele urgente Ali De vazamento de motor O Francion Conheceu o Spitzer O Spitzer então, gente É uma pessoa assim Que É um exemplo É um exemplo Pra todo mundo O bom Vivano O Spitzer é um exemplo Eu falei pra ele Cara, Spitzer, você é o cara Que a gente O meu projeto agora É ser o Spitzer Sensacional E o BDA Fez um encontro Dessas duas lendas Dessas duas Dessas duas celebridades Dessas duas Desses dois vultos Do BDA Impressionante Sensacional E o vídeo do Spitzer É esse vídeo aqui Eu fiz no sábado Eu vou colocar nos cards Em cima Que acho que é dois vídeos Do Spitzer, né Foi dois sábados Não foi? Eu vou colocar um aqui E o Spitzer Pra quem não sabe E é o dono da SBR Beleza? E guerreiros Vamos falar a verdade Num vídeo como esse aqui Sensacional como esse Vocês viram que eu estou usando Aquele meu boné Olha só Aquele camuflado Com o defeito Lembra? Aí o Zé Galego Falou assim Esses bonés Eu vou valorizar no futuro Aí eu falei Então tá Vou usar ele agora Pra no futuro Que é os primeiros bonés Do canal Valorizarem Beleza? O camuflado então Tem que valer no mínimo Um milhão de dólares Por isso eu vou usar ele hoje aqui Nesse vídeo Que eu acho que vai ser Vai estar concorrendo Aos melhores do ano Nesse vídeo aqui Aí tem que serra com ele mesmo WI987 Alguém fez fato de que? Pra quem Pra quem tem Uma SUV Que não precisa de carroceria Encontra-se muito bem Conservado por aí Até porque geralmente Só são usados Os asfalto Para passeios Portanto são excelentes As aquisições E o WI987 Tá certinho Se você pesquisar Pajero SW4 Corolla São veículos Que você encontra Com boas condições de uso Porque geralmente Esses veículos Não são usados No uso militar Câmera de qualquer Carroceria Aí meu amigo É quase loteria Se achar uma boa Beleza? Ele tá certinho Essa que vocês viram Nesse vídeo aí Dessa semana Que caminete top Que caminetaça Com menos de 100 mil quilômetros Tá tudo zero nela Tudo zero Então O WI987 Tá certinho Dá pra você achar Essas caminetes Em bom estado E principalmente Que elas são usadas Em cidade Certo São usadas em cidade Geralmente Pela mãe Da família Que vai buscar Crianças na escola Fazer compra Enfim Crianças na caminete maior Coisas do tipo Beleza? Que nem esse Corolla Meu O Xinzano Deixa eu daqui 3, 4, 5 Quando eu quiser vender ele Ele vai estar com menos De 50 mil quilômetros Só uso Em cidade Imagina Já tem gente Querendo comprar ele Já vai ter gente Querendo comprar ele Beleza? E desta maneira Nós encerramos Mais um Pergunte ao Mecânio Netão E aperitivo Mig Ah! E eles Muito obrigado Amores Novamente Muito obrigado A Francião A Os Vistas Se encontraram Sensacional Ao Divas Que pintou a caminete De cinza Muito obrigado A todos vocês Família Nosso maior matrimônio O Mig Está um pouco Fático Hoje Mas a fatiqueza Ele quis fazer Então E ao perito Mig Quebra de novo Vamos pensar em outra E lembre-se Amanhã Domingo tem vídeo Viu? Domingo tem vídeo Amanhã O corte do manual Que vocês tiram hoje Quem quiser assistir novamente Amanhã De boa Quem não quiser assistir Está na liberdade Beleza? Mas amanhã De manhã Tem o vídeo Com o corte De hoje Show de bola Gente E assim A gente encerra Mais um Vídeo do BBA O seu canal De caminete Classe A Vamos encerrar? Vamos Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui E abraço Não pode começar Vai Vem da empilha Do colo Eu vou caber aqui Você vai descer aqui Vai descer da minha esposa Aqui Sim Eu estava perdendo a perna Do Everton Só E agora? Vai Nem lá Você vai pegar a perna? Não Não pegou Vai, vai E agora? Caraca 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 Esse Esse é a água E tá ok E aí? Oi, então Vamos bem aqui perto Aqui, ó Vamos bem aqui Assim, ó Vem aqui, ó E aí o Miguel Vem dali Que é melhor Você pegar ele, né? Porque eles vão ter que andar Muito ali, não é isso? Vai lá Vai ali, vai ali Vão ali Vão ali Pega ele no colo Como eu fiz Aí ele Coloca ele de frente Pra cá Vai lá É, ele tem que ficar de frente pra rua Vai Pode pegar Já pode ir Pode ir Depois nós corremos Vai, agora cada um pega no pé Então vai lá, Gabriel Vai aí Peraí, peraí Baixa ele de novo aí Vai lá fora então, Gabriel Fica, fica, se abaixa ali Sai daí Vai lá E vem Vai Vou fumar daqui, ó Vai lá Então, até aqui fica mais Menos Vem aqui fica menos Gabriel, olha ali Não, 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 não Tá bom Tá parecendo mais É tudo pertinho Mas só Acabou Vai Vai Tá bom aí? Vai lá Isso aí Então tem mais perto Não, mas pode aparecer o pé Pode aparecer o pé Pode, não tem problema não Vou falar Eu corto o pé também Depois Tá Vai 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 olhando Vai Quando vocês pegarem Pode falar Vai 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 Segura Firme Vai Segura Vai 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 E agora Estou escondido aqui na rampa do alinhamento Para começar Se não Vê Se ele me achar Ele faz fatiqueza Vai 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 Rub Aram Barra Vir Vai Vai Abra cloth Nel